Olá alunos da terceira série, nesse vídeo pessoal a gente vai falar sobre gêneros cinematográficos ou gêneros de cinema, de filmes, como se fala o nome desses gêneros de filme em língua inglesa. Então pessoal, para a gente explorar mais sobre esse assunto, acesse a plataforma Inglês Paraná com seu login, arroba escola e sua senha. Lembrando que o link de acesso à plataforma pessoal está aqui, Inglês Paraná Escola Digital Professor, você pode também para facilitar digitar Inglês Paraná no Google e buscar por esse resultado e seguir as orientações dentro desse site para poder fazer o acesso à plataforma. Se você não tem acesso à plataforma por qualquer motivo, não tem problema, a gente segue aprendendo juntos por aqui. Ok pessoal? Então olha só pessoal, a gente está trabalhando o nosso curso de inglês geral, nível 4 básico, unidade 1 sobre entretenimento e trabalhando a lição 3, planejando uma noite fora com os amigos. Nesse vídeo a gente vai trabalhar a etapa sobre vocabulário, etapa 3 sobre gêneros de filmes. Então assim pessoal, a gente tem essas palavras, claro que existem alguns outros gêneros de filmes também, mas esses aqui seriam os básicos, pessoal. Então a gente tem filmes de terror, que em inglês a gente chama de horror movie. Perceba que sai uma palavra um pouco estranha de pronunciar para nós que falamos português, pessoal. Horror. O H tem o som de R, que a gente usa em português para as palavras rio, rancho, riacho. Ró. E o R mesmo, mesmo quando tem dois R juntos, você usa aquele R retroflexo, o R de porta, pessoal. Ró, horror movie, filme de terror. Então tem romance, pessoal, que é o filme de romance, romance, né? História romântica, história de amor, né pessoal? Tem os dramas, né pessoal? Que são os dramas, aquelas histórias de superação, dificuldades e tal. A gente tem os classic movies, né pessoal? Que são aqueles filmes clássicos, aqueles filmes que acabam sendo considerados como grandes referências de cinema, filmes bem conhecidos, como por exemplo, Alice no País das Maravilhas, né? Que é uma animação clássica aí da Disney, né? E a gente tem comedy, né pessoal? Que é comédia, né pessoal? Outro gênero cinematográfico também que é feito para a gente rir, para a gente se divertir, né pessoal? Então assim, qual desses gêneros é o seu favorito, né pessoal? Quais são as características desse gênero, né pessoal? Então quando a gente vai escrever a respeito dos nossos gêneros cinematográficos favoritos, a gente vai utilizar aquelas estruturas que a gente até aprendeu nas aulas anteriores, né pessoal? De falar, por exemplo, why is comedy your favorite movie genre? Por que comédia é o teu gênero de filme favorito? Aí eu vou usar a estrutura com o because, né? Because it's made for us to love, porque é feito para que a gente ria, né? Para a gente rir e ter um tempo bacana. Então, pensando nisso aí pessoal, para definir os gêneros de filme, né? A gente tem essa atividade aqui, né? Write a short paragraph about your favorite movie genre. If you have more than one favorite genre, you can write about just one or as many as you like. Então a gente tem aqui na atividade, escreva um pequeno parágrafo sobre o seu gênero de filme favorito. Se você tem mais de um gênero favorito, você pode escrever só sobre um ou sobre tantos quantos você quiser, né? Se você quiser escrever, né? Para praticar. Lembrando assim pessoal, na sua escrita você sempre tem que considerar para quem você está escrevendo. Eu tenho que ser mais formal, mais informal. Lembre-se que a gente pode falar sobre o mesmo assunto de maneiras diferentes. E é bastante importante que a gente exerce isso também e que essa diferença se dá pelo vocabulário e pelas estruturas que a gente decide utilizar. Tá ok, pessoal? O que esse texto deve ter, pessoal? Tem que explicar porque o gênero é o seu gênero favorito. Tem que ter de 40 a 60 palavras. E assim que você terminar, você deve compartilhar sua produção com seus colegas da sala e aprender sobre as preferências deles também. Você tem uma média de 25 minutos para poder fazer essa atividade. Aí tem que concluir em 25 minutos. Então, pessoal, é isso. No vídeo de hoje a gente aprendeu a nomear os gêneros de filme. E também falamos sobre como escrever a respeito das nossas preferências relacionadas a filmes. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos numa próxima oportunidade. See ya! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho